CAPÍTULO QUATRO E Boás subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boás tinha falado ia passando e disse-lhe, — Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, — Assentai-vos aqui, e assentaram-se. — Então disse ao remidor, — Aquela parte da terra que foi de Alimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu? E disse eu, — Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, — Toma, diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a has de redimir, redime-a, e, se não se houver de redimir, declara-me, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, — Eu a redimirei. Disse, porém, Boás, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, — Para mim, não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime-te a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, há de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boás, — Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boás disse aos anciãos e a todo o povo, — Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quidion e de Malon da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, — Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, — Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Aleia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente com Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa com a casa de Perés, que Tamar teve de Judá, de semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, — Bendito seja o Senhor que não deixou, hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, — A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrón, e Esrón gerou a Arão, e Arão gerou a Minadab, e a Minadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. FIM DO LIVRO DE RUTE